Verdade, liberdade, todas essas são nós, e que amor vai encontrar, seja sempre a nossa paz, seja o tempo que vem. Vem, 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 comigo amor, o centenário em poesia, nesta fátria não entendida, o inferno decadente, muito rico e coerente. Era fita, ouvia, por isso que surgem, surgem os tambores, vem emoção, a bateria vem. No pique da canção, e a nobre de peito, no chute do salão bem viver, é viver o sonho que sonhei. Ao longe faz-se ouvir, tem verde e branco por ali, brilhando nas apudar e liberdade, 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 apaisadas sobre nós, e que amor vai encontrar, seja sempre a nossa voz. E que tá, e que tá, a presa é sozinha, e que a voz vai encontrar, seja sempre a nossa paz. E imagina tipo que vem.